Olá pessoal, belezinha? PPGG na área De novo aqui segunda-feira Pra falar de promoções Vamos começar a criar o hábito De fazer isso sempre toda segunda-feira Dá uma olhadinha no site Eu utilizo aí o Promoção Games Mas vocês podem estar acessando aqui Direto sempre Na loja mesmo, tá? Vem aqui em ofertas, ó E aí vocês conseguem ver Ofertas por editora Ofertas gold, né? Que são as ofertas Toda semana tem as ofertas gold aqui E aí Você pode filtrar aí a vontade da forma Como você quiser, beleza? A gente tá pelo site mesmo porque no site Indica Parabéns, é um excelente trabalho Do Promoção Games, né? Por fazer isso e ajudar inclusive Os criadores, não sou o único que usa O seu site pra fazer o vídeo, né? É... vamos lá Pra aquele vídeo marotinho Do Troco do Pão Jogos até 15 reais Obrigado pela presença nesse vídeo Vamos lá Tá aquela pinceladinha Sempre parece que tá em Black Friday A Microsoft, né? Caramba, como é jogo em promoção Toda semana Dessa vez Outra tonelada de jogo Muito jogo amarelinho Que é Menor preço do jogo Desde sempre Na Xbox Store, beleza? Na Microsoft Store Da Dish Não conheço o game Vamos dar uma sapeadinha aqui O joguinho plataforma Eu acho que é facinho 1000G Cadê aqui? Vamos colocar aqui Eu acho que ele é 1000G babinha, hein? Ó Vamos acelerar aqui um pouquinho Tá aí O que vai Joguinho de dar rage, né? Pra você passar raiva aí Tentando fazer 1000G Vamos dar uma olhada aqui Ó 2 a 3 horas 10 conquistas Então Tá bem baratinho, né? Bem baratinho 7 e 70 De 38 reais Por 7,77 Aquele joguinho aí De repente Pra você deixar 10 conquistinhas só É 38% apenas, hein? Fizeram aqui Não deve ser tão fácilzinho Pelo trailer, não Vamos lá no próximo aqui O da Dish 2 Também tá em promoção 7,77 também Mesmo esquema 2 a 3 horas 10 conquistinhas Vamos dar uma sapeadinha, ó É só uma nova versão do game, né? É Também Com certeza Naquele estiloso De ficar errando Passar raiva Mas É um 1000G aí Teoricamente fácil, né? 2 a 3 horas Curtinho, rapidinho É a média de tempo Que o pessoal tá levando Pra pegar o da Dish 2 Próximo jogo aí Toy Gen And Back and Groove 8,66 Delicinha, né? De preço também Ó, que doido Isso aqui lembra a época do Super Nintendo, né, mano? Parece que tá ajeitosinho esse game, hein? Eu não conheço, tá? Não conheço Eu não sei se ele tem localização PTBR Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha Ver se aqui tem fácil no site Pra gente ver Não tem Detalhes É Não tem aqui Descrição se ele tá em PTBR 8,66 40 horas Mas são 48 conquistas também Beleza? Pelo preço Vale a pena pra você colecionar o game Mas por conquista esquece Não é fácil de conquista 40 horas, mano Tony e Clyde DCF Studios 9,71 Vamos dar uma sapeadinha aqui Parece aquele joguinho do bêbado lá, né? No mesmo estilo, será? Ó Ó, jogo de tiro, mano Jogo de tiro Os carinhas já tão Mortinhos ali Olha lá Ó Opa Me atraiu, hein? Shooter Tony e Clyde Jogo de tiro DCF Studios Lançado 19 de outubro do ano passado Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Menos de uma hora Pra fazer 1000G Então deve ser Babinha de 1000G Né? Fica aí Recomendação 9,71 Detecno Monster 10 a 11 reais De quase 60 55 reais Por 11 Descontão O jogo parece ser bem bonito Eu não conheço Ó Olhando aqui O jogo parece ser bem bonito Realmente Vamos ver se tem um trailer aqui Pra mostrar pra vocês rapidão Aliás Vamos ver se tem Não tem Vamos ver se a internet Ajuda a nós Pra abrir logo esse trailer Vai, mano Pelo jeito O trailer é pesado Tá demorando a abrir Se eu tivesse aberto no YouTube Vai abrir mais rápido Enfim 11 reais aqui 50 horas Ai, meu coração 1% Apenas 36 mil pessoas Já abriram esse jogo Apenas 1% Fez 1000G Ou é difícil Ou é chato Porque Só isso aqui, mano 50 horas é a chão, hein Se você se divertir 50 horas Não tem problema nenhum Mas imagina você Jogar 50 horas O jogo Que você não aguenta mais Não sei se é o caso, né De repente Você conhecer aí Indica aí nos comentários Tamo junto Guazuda is cool Guarai Studios Esse estúdio aqui Se eu não to enganado Ele é BR Estúdio Brasileiro Quem por aí Tá dando uma moral Estúdio Brasileiro Aí, ó 12 reais Joguinho de plataforma Tá top Tá muito bem desenhado Esse game Eu já vi gameplay dele Já vi muita gente Postou no lançamento Lá no Twitter, né E Eu ganhei uma chave Num sorteio Mas eu passei a chave Pra frente Eu dei de presente Pra uma pessoa Que queria muito E aí eu ainda não tenho jogo Vou comprar uma Cópia pra mim Menos de uma horinha 20 conquistas Delicinha pra Rewards Por exemplo, ó 88% das pessoas Fizeram Mil G Então ele é Mil G Babinha Plataforminha 11 reais 11,99, né 11,99 Bom, eu vou pegar a minha Com certeza 890B East Asia Soft Sua linda East Asia Soft Esse game aqui Eu não solicitei É Pra Fazer gameplay Nem nada Deixa eu ver aqui Do que se trata Perante ameaça De extinção Conseguirá encontrar Uma forma de salvar A humanidade Eu acho que é jogo De narrativa Ação e aventura Desafios Bom, enfim Não conheço Não vi gameplay Desse jogo Tá aí Dentro dos 15 reais Também 12,91 Deixa eu ver a data Do lançamento dele 9 do 11 2021 Então não é lançamento Geralmente quando tem Desconto sim É jogo lançamento, né Mas é Mil G Babinha Babinha, babinha Menos de uma hora 11 conquistas E Among Us Among Us É Tá no Game Pass, né Mas se você quiser Adquirir pra ser Seu pra sempre 13,83 Baratinho aí O jogo em si É barato, né É 18,45 Apenas Mas aí Se você quiser adquirir Tá aí Por 13,83 Beleza Não é tão fácil De conquista É mais fácil De jogar Combinando, né 5 horas aí Pra galera Que faz o Mil G É Mas eu acho Que é mais fácil Você jogar Partida fechada Combinar com os amigos Pra fazer Tem algumas tarefas Bem chatinhas aí Pra completar Esse Among Us Beleza Bom, tá aí A dica Dos jogos Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado aí Das dicas Beleza Tô sempre de olho Vou estar sempre de olho Aqui Antenado Nos jogos em promoção A gente vai separar aí Ofertas espetaculares Dos jogos baratinhos Geralmente Esses jogos mais baratinhos É aquele troquinho Seu aí Que você tá guardando Ou aquele Mil G Facinho Esses jogos Aparecem sempre Nessa faixa de preço E eu vou estar aqui de olho Repassando pra vocês Tamo junto Vou ficando por aqui Obrigado pela presença aí no vídeo O canal de live está na descrição Rede social também Aqui é o Twitter Um abraço Fui